E começa mais um Major, dessa vez na casa do Siege. Hoje dia 7 de novembro começa a fase 1 do Major de Montreal, e pra te ajudar a entender quando os jogos vão acontecer, o formato da competição, novos drops e como consegui-los, detalhes da quarta e última temporada desse ano, aqui tá o seu guia completo com todas as informações que você precisa saber. Só que antes, claro, atualizações semanais. A começar, devido a problemas que aconteceram no segundo teste do City Cup, a Ubisoft forneceu 5 mil moedas competitivas pra todos os jogadores, até os que não estão inclusos no beta. O que quer dizer que você consegue desbloquear agora algum amuleto da coleção, ou comprar um pacote competitivo pela primeira vez e tentar a sorte pra conseguir algum item melhor, como foi o meu caso que eu tirei o único item que tinha me chamado Tensão, com o uniforme lendário da Zofia. Irado. Outra coisa que aconteceu recentemente com um patch que foi lançado foi a remoção de um símbolo no uniforme do dock da Dark Zero. A Ubisoft removeu ali a cruz vermelha e colocou uma seringa no lugar por causa de uma regra do G20, que considera usar esse símbolo em confrontos um ato de guerra. E a Ubisoft, como não é boba nem nada, alterou esse pequeno detalhe do dock que é um curandeiro de guerra, né? Não é a primeira vez que eles fazem isso. Na época da treta que teve lá com a Rússia, eles alteraram a badge no uniforme dos operadores russos pra evitar qualquer tipo de problema também. E uma notícia que talvez anime muito de vocês, a plataforma de cheats chamada Clara foi desativada no CID. Os responsáveis por essa plataforma informaram os clientes idiotas que os cheats deixariam de funcionar no R6. E isso se dá graças às atualizações que a Ubisoft vem fazendo e também com alguns processinhos jurídicos que esses caras vão enfrentar, né? De fato, isso daqui não soluciona o problema de cheat num todo, nunca será um checkmate, infelizmente, mas uma plataforma tão conhecida como essa ser desativada é uma grande vitória pro CID e pra gente que joga, principalmente. Mas agora, bora lá falar do Major de Montreal. A começar, você já consegue fazer os seus palpites dos placares e resultados do Major. Agora a fase de play-in já foi, porém você consegue preencher as primeiras equipes a vencerem as partidas. E mediante mais e mais acertos, você vai conseguindo na plataforma, você recebe recompensas dentro do jogo, como alfapacks incomuns, raros e épicos. E com 25 acertos, você recebe o passe de batalha da quarta temporada de graça, assim que ela foi lançada em dezembro. E com 31 palpites confirmados, você recebe todas as recompensas anteriores e mais 5 alfapacks lendários, totalizando assim um passe de batalha premium e 22 alfapacks num todo. Claro que não é fácil você acertar 31 palpites de um Major, muita coisa pode acontecer diferente do que você esperava, mas pra aqueles entusiastas do competitivo, fica aí um desafio. O link da plataforma vai estar aqui na descrição do vídeo pra adiantar a sua vida. Agora passando pra parte dos jogos, começou hoje a fase 1 do Major, onde 8 equipes vão disputar pra garantir um lugar nas 4 vagas pra fase 2. Ou seja, nessa etapa, metade das equipes voltam pra casa e as demais continuam. Os confrontos do dia 1 já estão definidos no formato de MD3 de dupla eliminação, ou seja, perdeu duas, tá fora do campeonato. Essa primeira etapa acontece hoje e amanhã na sexta-feira. A partir de segunda-feira, já começa a fase 2 do Major, onde aí sim entram equipes como Team Liquid, Phase e companhia. Nessa fase eliminatória, o primeiro formato das partidas é o formato suíço, que a gente bem conhece, onde as equipes que vencerem 3 partidas estão classificadas e as que perderem 3 partidas já estão eliminadas na hora. Todas as partidas da chave dos vencedores são MD1, ou seja, apenas o mapa, e as eliminatórias da chave de baixo são MD3. Definido as 8 melhores equipes dessas 16 que disputam a fase 2, começa a fase 3, que é quando o público pode assistir presencialmente na arena, onde os 8 times vão disputar as quartas de finais e a que perdeu tá fora. Todas as partidas na fase 3 são MD3, exceto a grande final, que como sempre é uma melhor de 5 mapas. Ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo, só saíam os confrontos dessa quinta-feira, os horários dos jogos dos demais dias ainda não foi confirmado, mas é esperado que as transmissões oficiais entrem no ar a partir das 12 horas da tarde no horário de Brasília, então já marca aí na sua agenda que é hora de Major. Falando de atividades, no evento de 10 a 17 de novembro, as skins de time da R6 Share entram em 20% de desconto, o que somado com um passe de batalha te concede um total de 30% off no valor das skins, o que é bem útil antes das novas skins serem lançadas na Season 4. Que já falando dela, o painel de revelação da quarta e última temporada desse ano, como já foi falado aqui no canal, acontece dia 17 de novembro no domingo durante a grande final do Major de Montreal. E como sempre, podem esperar por vídeo cobrindo todas as informações e mudanças da temporada naquele estilo que vocês já estão acostumados a receber aqui no canal. Agora falando de drops, que é uma parte bem requisitada pela galera, esse Major de Montreal adiciona 29 ifens na coleção dos Sports Packs. Dentre esses números tem Red Gears, Uniformes, Skins de Armas e Amuletos para o Flores, Finca, Thermite, Nook, Maverick, Capcom e o Castle. Inclusive, uma mancada da Ubisoft foi ter anunciado que a skin do Major para o MP seria exclusiva para quem visitasse o Major lá no Canadá. E agora eles mudaram a narrativa e eles vão liberar também através dos drops, o que particularmente foi sacanagem com o pessoal que vai estar no evento, né? O calendário inclui dos dias 7 e 8 de novembro na fase 1 apenas alfapacks podem ser dropados com 2 e 4 horas de transmissão assistidas. De 10 a 13 de novembro na fase 2 um alfapack por dia com 2 horas assistidas e um item do conjunto da Nook sendo dropado todo dia com 5 horas assistidas cada. Na fase 3 de 15 a 17 de novembro um alfapack por dia agora com apenas 1 horinha assistida e com itens do Maverick e do Capcom sendo dropados dia 15 e 16 com 2, 4 e 6 horas assistidas. E no dia 17 de novembro na grande final os drops são diferentes com 1 hora é dropado a skin da R15 do Maverick 2 horas assistidas a skin da Sazg 12 do Capcom e como o drop é exclusivo do jogo da grande final assim que começar a partida da final com as duas equipes finalistas com 2 horas assistidas você consegue o amuleto do Major e com 4 horas a skin especial da UMP do Castle temática do Major de Montreal então no geral pra você conseguir pegar a skin temática você vai precisar assistir bastante tempo da final e claro torcer que dure pelo menos 4 horas o jogo senão é F e como sempre vale lembrar que você precisa ter a sua conta Ubisoft vinculada na Twitch Drop senão nada adianta você vai farmar o item e você não vai receber ele dentro do jogo basta assistir as lives através dos canais oficiais da R6 Sports ou através das watchpotties como o do Rasa por exemplo no geral são itens ok não tem nada de especial nessa coleção tirando a skin da UMP que é absurdamente linda mas serve como estímulo pra galera assistir os jogos e serem recompensados por isso e agora após todas essas informações eu acho que você tá mais do que preparado pra acompanhar o Major de Montreal por hora eu vou ficando por aqui considere se tornar um membro do canal GC Gamer pra aparecer nos vídeos junto com a gente e também ajudar esse sonho a se manter vivo e permitir que a gente continue entregando mais conteúdo de alto nível pra vocês no todo eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera fiquem com Deus Música